Abre o olho, piolho, vou lhe dar um alô Ela não dá espaço pro mano zoar Primeira na Serra, segunda bom ritmo Terceira Santa Epigênia, quarta Consolação Dezoito na Moca, quatorze em Pinheiro Oitava no Praia, trinta e um no Carrão Dezessete no Ipiranga, trinta e dois Itaquera e quinta na Climação Dezessete no Ipiranga, trinta e dois Itaquera e quinta na Climação É, quarenta e quatro lá em Guaianazes Noventa e três, Aguaré, sentidor no Socorro A dez lá na Penha, treze na Casado Verde e trinta, tá tua pé Quarenta e seis, fica lá no Perújo E a cinquenta e o fica no Budantã Trinta e três, Empirituba, dezesseis Clementino, vinte e seis Sacomão Trinta e três, Empirituba, dezesseis Clementino, vinte e seis Sacomão E quarenta e sete no Capão Redondo Onze, Santamaro, quinze Itaíbe Quarenta e cinco é lá na Brasilândia E a sessenta e cinco em Arturru Quarenta e oito na Cidade Dutra E a quarenta e três na Cidade Ademar A cinquenta e três é no Parque do Carro E a sessenta e dois no Jardim Popular A cinquenta e três é no Parque do Carro E a sessenta e dois no Jardim Popular É, cinquenta e nove no Jardim Imperio Cinquenta e seis é lá na Vila Alpina Trinta e quatro é na Vila Sônia E a noventa e um na Vila Leoportina Cinquenta e dois é no Parque São Jorge E a sessenta e oito no Jardim Lageado Trinta e sete é lá no Campo Líbia E a sessenta e dois no Jardim Pentiado Trinta e sete é lá no Campo Líbia E a sessenta e dois no Jardim Pentiado E vinte e dois em São Miguel Paulista Doze é lá no Parque Cinquenta e quatro Cidade Tiradente Malaca Se vacilar vai cair Quarenta e nove lá em São Mateus E a setenta e quatro é Parada de Taibas Vinte e um é na Vila Matilde E a sete PP fica no Parque da Lapa Vinte e um é na Vila Matilde E a sete PP fica no Parque da Lapa Olha aí, malandrado, veja bem bom piolho Você que está sempre esperando o ataque Vê se dá um alô para o mundo mais novo Não dá mole a Codiac Veja bem bom piolho Você que está sempre esperando o ataque Aí dá certo Vê se dá um alô para o mundo mais novo Não dá mole a Codiac E olha aí, sangue bom Você que está sempre esperando o ataque É, vê se dá um alô para o mundo mais novo Não dá mole a Codiac Veja bem bom piolho Você que está sempre esperando o ataque Vê se dá um alô para o mundo mais novo Não dá mole a Codiac E veja bem bom piolho Você que está sempre esperando o ataque É, vê se dá um alô para o mundo mais novo Não dá mole a Codiac Só porque o samba era no morro Ele cagou em dois irmãos Fui no samba lá no morro Nunca vi tanta limpeza Era proibido cafungar Fumar bagulho e beber cerveja O responsável assim dizia Na minha festa não tem bebedeira Porque aqui no meu barraco Só tem cocaína geladeira Tem cocaína geladeira Tem cocaína geladeira Tem cocaína geladeira Olha, tem cocaína geladeira A polícia foi informada Que o dono da festa era vapor Que o bagulho estava entocado Dentro do congelador Aí o delegado partiu pra lá Pra dar um fragoroso perfeito Dizendo isso não está direito Vou acabar com a pandalheira Mas quando abriu a geladeira O doutor gritou muito injuriado Esse cagueto, cagueto ergado Porque aqui não tem sujeira Parece até festa de píbia Só tem cocaína geladeira 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 É que eu pulo um samba lá no morro Nunca vi tanta limpeza Era proibido capungá Uma bagulho O bagulho estava entocado O bagulho estava entocado Dentro do congelador Tem cocaína geladeira Tem cocaína geladeira E o urubu não vem na terra pra pegar seu rango Porque tá com medo de virar galeto O urubu tá com medo, o bicho tá pegando O governante não se entende, o negócio tá pegando E o urubu não vem na terra pra pegar seu rango Porque tá com medo de virar galeto A moral e a decência vão perdendo o valor Onde a violência tem o alto custo E o justo é quem paga pelo pecador Todo dinheiro dado pelo homem Comprando arma para guerra que só traz a dor Daria pra matar a fome E todo o povo sofredor Olha o futuro, tá com medo, o bicho tá pegando O jovem é noite, não se entende, o negócio tá pegando E o urubu não vem na terra pra pegar seu rango Porque tá com medo de virar galeto A ambição despedida é professora da guerra E deixa os humildes sem direitos de defesa Sem nada na mesa, sem terra, sem terra Já os poderosos privilegiados São sempre ajudados, aceitam o decreto Mas quando chega a hora do povo Mas quando chega a hora do povo Coitado, cumpade é metro em cima do pé E o urubu tá com medo, o bicho tá pegando E o urubu não vem na terra pra pegar seu rango O urubu tá com medo, o bicho tá pegando O urubu tá com medo, o bicho tá pegando A moral e a decência vão perdendo o valor Onde a violência tem um alfo bruxo e o justo é quem paga pelo pecador Todo o dinheiro, o gato pelo homem Comprando arma para a guerra que só atrasa a dor Daria pra matar a polícia E todo o povo sofrer do O urubu tá com medo, o bicho tá pegando O urubu tá com medo, o bicho tá pegando E o urubu não vem na terra pra pegar seu rango Porque tá com medo de virar galeto A ambição despedida é professora da guerra Que deixa os humildes sem direitos de defesa Sem nada na mesa, sem teto, sem teto Já os poderosos privilegiados São sempre ajudados, há sempre um decreto Mas quando chega vento, o pobre coitado O padre é com medo, o bicho tá pegando Olha que o urubu tá com medo, o bicho tá pegando E o urubu não vem na terra pra pegar seu rango Porque tá com medo de virar galeto Olha que o urubu tá com medo, o bicho tá pegando O urubu não vem na terra pra pegar seu rango Porque tá com medo de virar galeto Olha que o urubu tá com medo, o bicho tá pegando Agora e o urubu tá com medo, o urubu tá e o urubu tá pegando E o urubu tá pegando look rango Desperto, arranca a pelanque, não cai no pulsar, diz pra mim Desperto, arranca a pelanque, não cai no pulsar É, ele come a escapo, corre de barriga cheia, se manda pro mar Come a escapo, corre de barriga cheia, se manda pro mar É, mas a malandrade e a vivacidade sempre consumiu Já comi muita fruta, porém o caroço nunca inclui É por isso que eu estou sempre no conceito da rapaziada Porque não sei, não conheço e também nunca vi ninguém dar dozenade Mas se lhe desperto, arranca a pelanque, não cai no pulsar, diz pra mim Se lhe desperto, arranca a pelanque, não cai no pulsar É, come a escapo, corre de barriga cheia, se manda pro mar Com a escapo, corre de barriga cheia, se manda pro mar Ih, mas a malandrade e a vivacidade sempre consumiu Já comi muita fruta, porém o caroço nunca inclui É por isso que eu estou sempre no conceito da rapaziada Porque não sei, não conheço e também nunca vi ninguém dar dozenade É, mas se lhe desperto, arranca a pelanque, não cai no pulsar, diz pra mim Se lhe desperto, arranca a pelanque, não cai no pulsar Ele come a escapo, corre de barriga cheia, se manda pro mar Olha a escapo, corre de barriga cheia, se manda pro mar Olha a escapo, corre de barriga cheia, se manda pro mar Não, não é possível não Você tem razão para reclamar Não, 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 não é possível não Você tem razão para reclamar Dole tudo ainda reclama Fiz de você primeira dama Está sendo assim cruel É, faço todas as vontades Dou toda a minha amizade Só não posso dar o céu, não Não, não, não Eu não mereço isso não Não, eu não mereço isso não Eu não Não, não é possível não Você tem razão para reclamar Não, não é possível não Não, não é possível não Você tem razão para reclamar Dole tudo ainda reclamar Dole tudo ainda reclamar E de você primeira dama Está sendo assim cruel É, faço todas as vontades Dou toda a minha amizade Só não posso dar o céu, não Só não posso dar o céu, não Não, não Eu não mereço isso não Eu não Não, não Não, não é possível não Você tem razão para reclamar Não, não Não, não Não, não Você tem razão para reclamar Dou-lhe tudo, ainda reclama Fiz de você, primeira dama Está sendo assim cruel É, faço todas as vontades Toda minha amizade Só não posso dar o céu, eu não Não, eu não mereço isso, 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 não Aí, malandade, ele não é lá do Vaticano Por isso entrou pelo campo Levou um tremendo sacói Ficou só o topo, malandade Ele não é a vossa santidade Mas é o Papa Papa de fundo Quando corre a notícia Que o Zé Maria pingou na favela E o malandro chega junto E ele não é Ele não é a vossa santidade Mas é o Palma O Papa de fundo Quando corre a notícia Que o Zé Maria pingou na favela E o malandro chega junto Chega de mansinho Azarando, cercando, querendo saber Onde o bicho pegou pra chegar Ia, 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 como se nós tivessem enterrado Muito interessado Pra resolver o assunto Podes crer que ali adiante Tirado no chão tem presunto Podes crer que ali adiante Tirado no chão tem presunto Procurou a família pra fazer o enterro O pobre coitado abraçou a viúva, chorou um bocado Cinquenta por cento foi pra mãe Ao cair a sua agenda, eu confesso que colei Tinha foto, nome e endereço E que dançaria no próximo meio Foi feio sim, foi feio o surdo Foi feio, interior da favela O banco quebrou no meio, diz aí que foi feio Foi feio o surdo, foi feio Foi feio, interior da favela O banco quebrou no meio, diz aí que foi feio O sujeito sapato da comunidade Tomou um cacete de barra de pé e alavanca de trem Nessa ele não se deu bem E ele não é Ele não é a nossa santidade, mas é o Papa Papa de fundo Quando for a notícia que o Zé Maria Me mandou com ela E o balandro chega Chega de mansinho azarando, cercando, querendo saber Onde o bicho pegou pra chegar E aí é como se não estivesse inteirado Muito interessado Pra resolver o assunto Podes crer que ali adiante Tirado no chão tem um presunto Podes crer que ali adiante Tirado no chão tem um presunto Certo Procurou a família pra fazer o enterro Do pobre coitado Abraçou a viúva, chorou um bocado Cinquanta por cento Foi pra mão Ao dar e a sua agenda Eu confesso que colei Minha foto, nome e endereço De quem dançaria no próximo mês Foi feiozinho Foi feiozinho Foi feio Do interior da favela O mal por quebrou no meio Foi feiozinho Foi feio Do interior da favela O mal por quebrou no meio Foi feiozinho Foi feiozinho O malandro pensou que ia se dar bem Levou um tremendo sacório Foi feiozinho Aí, maladras Foi feio Do interior da favela Aí, que abriu até o chifre dele, hein Foi feio Tô mostrando essa porrada Ele ficou menor, hein Foi feiozinho Do interior da favela O mal por quebrou no meio Foi feiozinho Eu sou favela, minha gente eu sou de lá Não sinto vergonha e nem vejo motivos pra negar Tudo que sei na vida aprendi com ela Por isso eu tenho respeito tão grande por todas as favelas Tudo que sei na vida aprendi com ela Por isso eu tenho respeito tão grande por todas as favelas Só quem mora no morro é que pode dizer O que é padecer e se sentir feliz Vivendo e aprendendo a regra do bom viver Vendo a nossa semente, alegria, raiz Posso falar de cadeira, favela, é meu verso, minha adoração Será sempre exaltada nos versos que faço na minha canção Posso falar de cadeira, favela, é meu verso, minha adoração Será sempre exaltada nos versos que faço na minha canção Eu sou, eu sou favela, minha gente eu sou de lá Não sinto vergonha e nem vejo motivos pra negar Tudo que sei na vida aprendi com ela Por isso eu tenho respeito tão grande por todas as favelas Tudo que sei na vida aprendi com ela Por isso eu tenho respeito tão grande por todas as favelas Favela, sei que você não é tão diferente assim Não é esse lugar de gente tão ruim Nunca foi ameaça pra sociedade cruel Um dia você vai mudar e as portas dará sua volta por cima E o sistema corrupto terá que prestar contas das nossas colinas Eu sou favela, minha gente eu sou de lá Não sinto vergonha e nem vejo motivo pra negar Certo Tudo que sei na vida aprendi com ela Por isso eu tenho respeito tão grande por todas as favelas Tudo que sei na vida aprendi com ela Por isso eu tenho respeito tão grande por todas as favelas Só quem mora no morro é que pode dizer O que é padecer e se sentir feliz Vivendo e aprendendo a regra do bom viver Vendo a nossa semente ali criar raiz Eu sou favela, minha gente eu sou de lá Não sinto vergonha e nem vejo motivos pra negar Tudo que sei na vida Tudo que sei na vida aprendi com ela Por isso eu tenho respeito tão grande por todas as favelas Tudo que sei na vida aprendi com ela Por isso eu tenho respeito tão grande por todas as favelas Certo Favela Sei que você não é tão diferente assim Não é esse lugar de gente tão ruim Nunca foi ameaça pra sociedade cruel Um dia você vai mudar em resposta dará sua volta por cima E o sistema corrupto vai ter que respeitar todas as nossas colinas Eu sou favela, minha gente eu sou de lá Eu sou favela, minha gente eu sou de lá E malandro é malandro, mané, mané Pode escrever que é Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que dá todo dinheiro E não se compara com o Zé Mané Malandro de fato é um cara maneiro E não se amarra em uma só mulher E malandro é malandro, mané Mané diz pra mim Pode escrever que é Malandro é malandro e mané Mané olha aí Pode escrever que é Já o mané ele tem sua meta Não pode ver nada que lhe cagueta Mané é um homem que moral não tem Vai pro samba, paquete e não ganha ninguém Está sempre durão, cara azarado E também puxa o saco pra sobreviver Mané é um homem desconsiderado E da vida ele tem muito o que aprender E malandro é malandro, mané Mané diz aí Pode escrever que é E malandro é malandro e mané Mané diz pra mim Pode escrever que é Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que está com dinheiro E não se compara com o Zé Mané Malandro de fato é um cara maneiro E não se amarra em uma só mulher Malandro é malandro e mané Mané diz aí Pode escrever que é E malandro é malandro e mané Mané diz pra mim Pode escrever que é Já o mané ele tem sua meta Não pode ver nada que lhe cagueta Mané é um homem que moral não tem Vai pro samba, paquete e não ganha ninguém Está sempre durão, cara azarado E também puxa o saco pra sobreviver Mané é um homem desconsiderado E da vida ele tem muito o que aprender E malandro é malandro, mané Mané diz pra mim Pode escrever que é É malandro é malandro e mané Mané, mané Pode escrever que é Malandro é malandro e mané Mané Olha aí Pode escrever que é Se liga, mesmo noventando a roseira balança, é isso aí. E tem muita gente, odiando a gente, seja mais decente, se não de repente você dança. E se não falar, a linguagem certa, tem homem de alerta, mesmo noventando a roseira balança, eu falei pra você. E tem muita gente, odiando a gente, seja mais decente, se não de repente você dança. E se não falar, a linguagem certa, tem homem de alerta, mesmo noventando a roseira balança. O braço direito do cara, tá de cara feia olhando tua cara, já tocarão que vacilação nessa jurisdição é coisa muito rara. E tem muita gente, odiando a gente, seja mais decente, se não de repente você dança. E se não falar, a linguagem certa, tem homem de alerta, mesmo noventando a roseira balança. E vai devagar na cerveja, e no particular vai só se for chamado. Não entre na porta da frente, que evidentemente é lugar reservado. Presta atenção no que fala, porque o ambiente exige cuidado. Haja com muita cautela, avisando de leve que o campo é minado, eu falei pra você. E tem muita gente, odiando a gente, seja mais decente, se não de repente você dança. E se não falar, a linguagem certa, tem homem de alerta, mesmo noventando a roseira balança. O braço direito do cara, tá de cara feia olhando tua cara, já tocarão que vacilação nessa jurisdição é coisa muito rara. Não mexa com muita cautela, não mexa com muita cautela, não mexa com muita cautela, não mexa com a dama de branca. E tem muita gente, odiando a gente, seja mais decente, se não de repente você dança. E se não falar, a linguagem certa, tem homem de alerta, mesmo noventando a roseira balança. Vai devagar na cerveja e no particular, vai só se for chamado. Não entre na porta da frente, que evidentemente é lugar reservado. Presta atenção no que fala, porque o ambiente exige cuidado. Haja com muita cautela, avisando de leve que o campo é minado, eu falei pra você. Tem muita gente, odiando a gente, seja mais decente, se não de repente você dança. E se não falar, a linguagem certa, tem homem de alerta, mesmo noventando a roseira balança. Tem muita gente, odiando a gente, seja mais decente, se não de repente você dança. E se não falar, a linguagem certa, tem homem de alerta, mesmo noventando a roseira balança. Eu falei pra você que tem muita gente, odiando a gente, seja mais decente, se não de repente você dança. E se não falar, a linguagem certa, tem homem de alerta, mesmo noventando a roseira balança. Agora sei, como é que te leonou, os olhos seus derramam lágrimas de dor, derramam lágrimas de dor. Tudo acabado entre nós, eu pedi a lhe querer, mas na verdade, jamais é o que você, eu agora sei. Agora sei, como é triste que eu amo, os olhos seus. A saudade fica no seu cobertor, adeus, 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 já vou. Eu agora sei, agora sei, agora sei. Agora sei, como é que te leonou, os olhos seus. A saudade fica no seu cobertor, adeus, 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 adeus. A saudade fica no seu cobertor, adeus, 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 já vou. Eu agora sei, agora sei, como é que te leonou, os olhos seus derramam lágrimas de dor. Derramam lágrimas de dor. Tudo acabado entre nós, eu pedi a lhe querer, mas na verdade, jamais é o que você. A saudade fica no seu cobertor, adeus, 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 já vou. A saudade fica no seu cobertor, adeus, 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 já vou. E adeus, 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 já vou. Vem, enxugar seu pranto, nesse manto azul e branco, que Alberto Alves criou. E o poeta Paulistinha se falou. Zona Leste somos nós, Zona Leste somos nós. Lutando com galharia. Zona Leste somos nós. No nirismo e a própria poesia, Zona Leste somos nós. Zona Leste somos nós. Lutando com galharia. Zona Leste somos nós. No nirismo e a própria poesia. Zona Leste somos nós. Zona Leste somos nós. Lutando com galharia. Oh, minha vila, vila esperança. Que saudade dos antigos carnavais. Das batalhas de confetes, desfiles e fantasias. Que não voltam mais. Vila Matilde, das batucadas triunfas. Da tiririga, velha guarda querida. E a jovem guarda é ator por triunfar. Está tudo aí para você curtir. Do lago do peixe a sapucaí. Está tudo aí para você curtir. Do lago do peixe a sapucaí. Agora vem. 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 Vem chugar seu canto. Vem se mata-se de branco. E Alberto Alves criou. E o poeta não ensina se falou. Zona Leste somos nós. Zona Leste somos nós. E somos nós. Lutando com galharia. Zona Leste somos nós. O lirismo e a própria poesia. Zona Leste somos nós. Zona Leste somos nós. Lutando com galharia. Zona Leste somos nós. O lirismo e a própria poesia. Salve o Corinthians. Salve o Corinthians. O campeão dos campeões. O campeão dos campeões. A polirão do perigo. Se a doza manobra. Transforma emoções. E lá na centraúr, o suburbano vem. A tristeza do balanço do trem E lá na central, o suburbano vem Chacoalhando a tristeza do balanço do trem E lá na central, o suburbano vem Chacoalhando a tristeza do balanço do trem E lá na central, o suburbano vem Chacoalhando a tristeza do balanço do trem E lá na central, o suburbano vem Por trás do muro da verdade Tem uma realidade Que o mundo não quer ver Eu digo que Tem gente chorando e sofrendo Da vida se maldizendo Com vontade de morrer Vítima da diversidade Que a elite tão selvagem Vem finge que não vê Vítima da diversidade Que a elite tão selvagem Vem finge que não vê Somos bruto de um regime Que soma sem dividir Que também não dão bola aos problemas Que existem por aí A expansão da miséria Cresce a cada segundo E a fome obrigando gente séria A viver no submundo E depois ela quer cobrar O que não tem razão de ser Se o sistema não dá chance Para o pobre sobreviver E depois ela quer cobrar O que não tem razão de ser Se o sistema não dá chance Para o pobre sobreviver Eu digo por trás Eu digo por trás Por trás do muro da verdade Tem uma realidade Que o mundo não quer ver Eu digo que Tem gente chorando e sofrendo Da vida se mal dizendo Com vontade de morrer Vítima da diversidade Que a elite tão selvagem Vem finge que não vê Diz aí Vítima da diversidade Que a elite tão selvagem Vem finge que não vê Somos frutos de um regime Que soma sem dividir E também não dão bola Aos problemas Que existem por aí A expansão da miséria Cresce a cada segundo E a fome obrigando gente séria A viver no submundo E depois ela quer cobrar O que não tem razão de ser Se o sistema não dá chance Para o pobre sobreviver E depois ela quer Cobrar o que não tem razão de ser Se o sistema não dá chance Para o pobre sobreviver Eu digo por trás Por trás do muro da verdade Tem uma realidade Que o mundo não quer ver Eu digo que Tem gente chorando e sofrendo Da vida se maldicendo Com vontade de morrer Vítima da diversidade Que a elite tão selvagem Vem finge que não vê Vítima da diversidade Vem finge que não vê Vítima da diversidade Que a elite tão selvagem Vem finge que não vê Vítima da diversidade 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 Se quiser falar de mim, me fale agora Se quiser falar de mim, me fale agora Não deixe eu virar as costas pra jogar conversa fora Não deixe eu virar as costas pra jogar conversa fora E sua monstruosa inveja não deixa você crescer Meu sucesso permanente, ele incomoda muito a você O que vem de baixo não me atinge, porque eu sou um cidadão de bem Você me detona na minha ausência, é porque muito respeito me tem Olha aí se quiser falar de mim, me fale agora Se quiser falar de mim, me fale agora Não deixe eu virar as costas pra jogar conversa fora Não deixe eu virar as costas pra jogar conversa fora Olha aqui seu canalhocrata, preste bem atenção no que eu estou falando Você não perde por esperar, a tua batata tá assando Você falou de mim o que bem quis, não fui na polícia seu cara de bode Quero ver se você vai fazer o mesmo, quando eu lhe der um tremendo sacode Olha aí se quiser falar de mim, me fale agora Se quiser falar de mim, me fale agora Não deixe eu virar as costas pra jogar conversa fora Não deixe eu virar as costas pra jogar conversa fora Olha aí se quiser falar de mim, me fale agora Se quiser falar de mim, me fale agora Não deixe eu virar as costas pra jogar conversa fora Não deixe eu virar as costas pra jogar conversa fora Olha aí se quiser falar de mim, me fale agora Se quiser falar de mim, me fale agora Olha aí se quiser falar de mim, me fale agora Água, água, água que meu Deus do céu criou Água, 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 líquido precioso que Jesus se batizou Água, água, água que meu Deus do céu criou Água, água, líquido precioso que Jesus se batizou Água doce vem do rio e a salgada vem do mar E manhã água na cara pra se despertar Água dente alegra a gente, a da piscina é pra curtir E quem tem prancha vai surfar no Havaí A da fonte é cristalina e a dos olhos da menina A da bica às vezes falta, a da represa ilumina A da chuva molha os campos, da cachoeira é um chuar Água de cheiro é pra se perfumar Água de cheiro é pra se perfumar Eu falei, olha, água Água, 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 água que meu Deus do céu criou Água, água, líquido precioso que Jesus se batizou E o tal do pingo d'água é melhor pingar do que secar E olha a força d'água, pra não se molhar Cuidado com água viva, vai te dar a bolha d'água Água de coco que o coqueiro dá Copo d'água mata a sede e água de margem mata a planta É de dar água na boca o tempero de iaia Estourou a força d'água, para a gente então nascer E o colchão d'água é que nos dá prazer E o colchão d'água é que nos dá prazer Eu falei, olha, água Água, água, água que meu Deus do céu criou Aí tá certíssimo Água, água, líquido precioso que Jesus se batizou Certo, água lava tudo, só não lava sua alma Água com açúcar é a que te acalma E lá vem água de março, fechando o verão E o sertanejo espera água no sertão Água do bombeiro para o fogo apagar E o lençol d'água debaixo do chão está Tem mineral, a do lago e da lagoa E o calor que água pôr eu quero é me molhar Diz pra mim que tem água Água, água, água que meu Deus do céu criou Aí malandrado Água, água, água que meu Deus do céu criou Certeza Água, água que meu Deus do céu criou Obrigado por assistir